A teologia é fundamental e importante a história, a ortodoxia, o passado da igreja, mas sem a vida de oração, sem a vida devocional, é completamente inútil esse conhecimento acadêmico, sem a vida de oração nós não temos a menor chance contra o inimigo das nossas almas, sem vida de oração, sem relacionamento com Deus, os perdidos não se converteram. Se você estudar a história de Gênesis e bem, todos os homens eram de oração, se você pegar os pais da igreja, os reformadores, os missionários, todos os homens da história eram homens de oração. Sião precisa da sua oração, Jerusalém precisa da sua oração, os gentios precisam da sua oração. Comece a ficar dias, horas, noites de joelhos diante de Deus. Você não tem a menor chance sem oração. Temos que ensinar nossos filhos a ter vida de oração, primeiro com o nosso exemplo. Comece então a aprender a sangrar seus joelhos, sem vida de oração. Você vai cair nas menores tentações que vierem, você vai cair nos menores sofismas que vierem, você vai cair em qualquer laço mínimo que seja, vai entrar em propostas, vai entrar em nuvens negras, heresias, fazer alianças falsas, se você não tiver uma vida de oração. É através dela que o Senhor vai operar. Não temos outra escolha.